A equipe do DFL está na quadra 2 Norte, em Braslândia, para falar da captura de um dos foragidos que saiu no Saidão no último final de semana e não retornou. O indivíduo escolheu um local propício para se esconder, a 500 metros da delegacia e a 800 metros do batalhão. Resultado, lá está ele voltando para a cadeia de novo. Brunos, os policiais militares do Jetop 36 começaram a receber a possível localização de um dos foragidos que não retornou do último Saidão. O indivíduo estava escondido na quadra 2 Norte, possivelmente na casa da mãe dele, numa área bastante movimentada, com vai e vem de polícia o tempo inteiro. A gente ficou sabendo através do serviço de informação onde o endereço que esse foragido estava escondido, onde as equipes diligenciaram até o local. E chegando ao local, a gente indagou a sua genitura sobre o possível paradeiro desse indivíduo. A mesma de início, ela negou que ele se encontrava no endereço, mas posteriormente ela autorizou as duas equipas adentrar ao local para fazer uma varredura, onde ela mesmo, entendeu, confessou que esse indivíduo se encontrava no interior dessa residência. Quando os policiais entraram, o Bonitão estava tomando banho. Fingindo lá que estava tomando banho, mas na verdade tudo levava a crer que ele estava se arrumando, era para fugir, que ele sabia que o cerco estava sendo fechado para o lado dele. As equipes deu voz de prisão e o mesmo foi apresentado ao juiz da execução e ficando à disposição da justiça. Ele pediu para a mãe o kit gaspazinho, essa roupa toda branca aí que eles usam na cadeia. Ela deu a roupa para ele, ele vestiu e foi conduzido sem muita distância para a 18ª DP, onde foi apresentado e ficou à disposição da justiça. Segundo o que foi passado para a nossa equipe, dos 18 que não retornaram no último saidão do dia 2, 12 já foram recuperados, incluindo esse indivíduo que o pessoal da Polícia Militar pegou aqui na quadra 2 Norte. Esse elemento que foi preso, ele respondia pelo crime de roubo, ele foi preso em 2018. Já estava em progressão de regime, após mais ou menos 4 anos de pena cumprida, e estava começando as suas progressões de regime, quando decidiu cometer essa besteira de não voltar para a cadeia. Agora ele vai voltar para o regime fechado e vai conversar todo o trabalho até ele conseguir o benefício de novo. Def alerta, a verdade na lata.